Ora, saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui então na beta pública de Predador Hunting Grounds. Portanto, temos aqui o icónico Predador dos filmes Predador e também dos Aliens vs Predator. Portanto, temos aqui uma beta em que eu acho, ainda não sei nada deste jogo, eu acho que uma equipa de humanos vai tentar atacar o Predador e vice-versa num espaço, num cenário que será então o Hunting Grounds. Partida rápida, jogar, personalização, caixas de armas táticas, estas opções. Vamos só aqui analisar o que parece, comprar agora. Temos aqui então a edição digital Deluxe, inclui tudo na edição digital e também então skins, acesso antecipados a máscaras, a personagens, a BD de 120 páginas da Dark Horse, o exclusivo do tema da dinâmica da Playstation, o mini livro de arte digital, 5 caixas de arma e do XP a dobrar durante 48 horas. A edição digital, que também está incluída na edição digital Deluxe, traz então, neste caso, a aparência do Predador 87, portanto, a aparência do filme que saiu em 87, do Predador original e também a minigun que o Warner Schwarzenegger impunhou então contra este inimigo invisível. Portanto, depois disso, temos partida rápida, jogar, procurar partida, partida privada e tutorial. Temos personalização, Predador e também a esquadra. Se nós formos aqui e temos tudo bloqueado, não é? Vamos só ver aqui a aparência. Portanto, se nós passamos para o nível 14, não aparece nada. Fica mais... Ok, tem-se umas armas e umas coisas. Isso, vamos aqui para a esquadra. Ok, também está nice. Mas pronto, nada a ver. Caixa de armas tácticas, ok, ok. Vamos ter... Combar 500. 500. Vamos comprar uma. Vamos comprar. Oh, não dá. Porquê? Vamos a estas. Jogabilidade do Global, jogabilidade do Portador, colecionáveis, gravações Wolf, não recolhido, ok. Tem aqui cenas para desbloquear. Opções, áudio. Lume das vozes, lume do chat, mostrar legendas. Também no tipo de legendas. O vídeo. Sensibilidade, mapeamento de comando. Apontar, selecionar armas, disparar, agachar, modospar, créditos. Ok. Vamos então procurar uma partida rápida. E vamos ver como é que corre então esta beta de... Creditor Hunting Grounds. É capaz de levar muito tempo, não é? Porque... Covid-19 tem... Tem... Imposto de limites nos tráficos da internet e em todas as operadoras. Vamos ver então se conseguimos... Jogar então esta beta. E ver como é que isto corre. Ok, estamos lá na hora de zoa. Já é um jogo que vai ser mais barato que o normal. Para inteiro. 39,99. Tento subir. Não sei se terá versão de física. É possível que tenha. Não sei se terá versão de física. Não sei se terá versão de física. O Stargazer conseguiu assegurar uma tecnologia rara que dará grandes vantagens para a pesquisa. Temos um pequeno período de tempo para assegurar que esta tecnologia fique para nós. Os serviços secretos não estão muito empenhados neste caso. Por isso vamos tratar disto à medida que avançamos. Boa sorte. Ok. 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 Parabéns. Eu tenho um contra o 4. 4 contra 1 como vocês quiserem entender. Os gráficos não são assim grande coisa não é mas pronto então julgo que tem mais função num lugar de terreno A avestação está fixe Configure o satélite mobile Espero que o satélite GPS tenham um gistro Mas não é muito perceptível acho Outros contactos eliminados Os reforços estão a caminho Tenho contactos Ok sabem que o protetor é atrair pelos conflitos Ok Ok Ah Temos sinal com vários utilizadores a monitorizar Mas tem de ter o nosso alvo A enviar as últimas coordenadas conhecidas A caixa deve estar próxima Bem guardada Ok já viram o nosso portetor O portetor Este é o nosso auto O do um Columbo A inscrição Sejam a favor O barco Liviar as portas Lá vem Vem Ah Ah Esta chave deve desarmar as proteção contra intrusão na caixa Não dá para o que aconteceria se o processo de desarmamento fosse interrompido. Não deixe ninguém aproximar-se daquela caixa. Obrigado. Descubra cobertura! Descubra cobertura! Agora! Descubra! Agora! Descubra cobertura! Descubra cobertura! Descubra cobertura! Descubra! Descubra cobertura! O que é isso? O que é isso? E não me digas Certo A sério pessoal É verdade Tentei Tanto Fica Tanto 7 9 9 7 8 8 9 Eu vou explodir O que é que eu estava à espera ? Ok Sobrevivi É um jogo divertido mas não é assim o que eu estava à espera Conseguimos eliminar o portador, ok Nice, nice Portanto, ou seja, nós somos uma equipa de 4 Neste caso do Esquadrão Somos uma equipa de 4 Vamos ter objetivos Vamos ter adversários além do portador E o portador vai estar então Ele é atrito pelos conflitos Vai estar então de olho a nós E vai nos caçar um a um Ele terá aquelas armas características que os portadores têm para atacar E o pessoal que ficar para trás Como eu fiquei à bocado Não terá qualquer chance Mas pronto Vamos partir então para outra partida Partir então para outra partida Vamos começar então uma nova partida E vamos ver como é que nos vamos sair agora Eu gostava de ser o portador Se der para acontecer isso Gostava muito de ser o portador Para vos mostrar então O que é A capacidade deste alienígena Que chega então à terra E como eu disse É atraído pelos conflitos E gosta muito de exibir troféus Para o seu belo prazer Vamos ver se conseguimos então Se conseguimos então entrar num novo jogo Vamos então agora para o segundo jogo Vamos ver se isto corre um bocadinho melhor É claro que eu morri Mas também eliminei e dei bastante dano ao portador E se soube onde ele estava a princípio de toda a gente Que ele estava ali nos árvores Não é? Mas pronto Vamos lá ver como é que corre agora no segundo jogo E se correr como eu quero Eu gostava muito de ser o portador Para vos mostrar Como é ser então O maior caçador de troféus Do universo Pois, mas não vou ser, não é? Vai, eu queria ser Escolhe automaticamente Ok, vamos aqui às options Options Pois, não tenho armas Só tenho estas Ok Está-se bem Estou pronto O nosso portador vai ser o Citrussec Ok Temos então encontrar os controles do radar Recuperar hardware especial E obter acesso total ao radar Portanto, são três objetivos que nós temos que fazer Enquanto vamos ter que lidar com os defensores dentro deste material tecnológico E também Com o perdedor Com o perdedor Não gosto é muito dos gráficos Não gosto é muito dos gráficos Aleijam um bocadinho os olhos Estão sem armas de minhose Não tem nada ainda não é? Tem que lidar assim com o gajo Shotgun Tem perks Dá-te para fazer melhores perks Vamos ver se entra pessoal Ok Vamos lá Vamos lá O DUN O DUN Aqui fala-se Vamos para a aldeia pescatória Nas seguintes coordenadas O que é que é? O DUN O DUN O DUN O DUN O que é isso? O que é que é isso? Estamos à procura de pegar Não tem muito Deve confirmar as nossas invasivas Que os fujicimos Direitos estão a transformar Através do gato Ah O DUN Não tem nada A O DUN Com onde? E o DUN Não tem nada A O DUN A CIDADE NO BRASIL O que era essas, bá? Pô, eu quase vi vencendo. O que é isso? Não gosto disso. A área de operações luta. É bom que funcione. Fuff. Que nojo, budu. Verifique o barracão do Talhante. Alguém possam esclarecer as coisas. Acho que é uma moscarada de lama. Ok. Agora está atrás de vocês. 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 Concentrem-se, Fudu. Tem mais força, moço. . O som do espaço é muito... Me hostiga muito. Este cara já está aqui a jogar há muito, os caras estão sendo desbloqueados. Ok. E pronto, foi esta a beta, vocês podem experimentar. Eu não acho o jogo grande coisa, mas deve ser divertido andar naquela do gato e rato. Portanto, experimentem, vejam o que é que acham e depois digam qualquer coisa aí nos comentários se gostaram ou não. A beta pública está disponível este mês, este fim de semana, e o jogo sairá brevemente então para as principais consolas, para as principais plataformas, a um custo mais reduzido, mas vai ter loot bots. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb is off. Arrasem!